10, 9, 8, 7, 6, 9, 10, 3, 2, 1, 0 No radar vascaína está de volta, eu sou o Edinho RJ Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco E eu gostaria de pedir caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like que é muito importante para que esse vídeo possa atingir mais vascaínos Comenta, compartilha E para nos ajudar você pode se tornar um membro aqui do canal Seja membro Você também pode nos ajudar através de um superchat ou através do Pix O Pix do canal é Também gostaria que você nos seguisse nas redes sociais E hoje de madrugada fomos surpreendidos por um vídeo que está circulando pela internet Vídeo que eu vou colocar daqui a pouquinho Com relação ao jogador Michel que estava numa festa com aglomeração Vamos ao vídeo Bom, vale destacar que o jogador não atuou contra o Cruzeiro Por ter apresentado, entre aspas, desgaste E foi flagrado numa festa com uma aglomeração dessa Logo em seguida, o jogador quis se defender Ele postou um vídeo dizendo o seguinte Confirmando a presença e aglomeração e pedindo desculpas aos torcedores Assumindo a culpa O volante Michel acaba de se pronunciar via stories Sobre o vídeo que circula nas redes sociais e que mostra ele aglomerando Michel confirma que é ele no vídeo Pede desculpas aos torcedores E diz que está disposto a aceitar consequências de uma punição do Vasco Vamos ver o vídeo? Fala pessoal, agora são mais de uma hora da manhã Fui acordado com essas notícias desse meu vídeo Que realmente sou eu É um vídeo de mais cedo Hoje, depois do treino, eu peguei a minha esposa Que está aqui do meu lado E a minha filha E fui para a minha sogra Fui para a minha comunidade Onde eu nasci e fui criado Deixar a minha filha para passar o final de semana E lá eu fui assistir um jogo amador do primo da minha esposa Onde ele ia jogar E ali tinha muitas pessoas Realmente, eu estava sem máscara do vídeo No meio da aglomeração Assumo o meu erro A gente sabe do risco Mesmo eu tendo anticorpos Mesmo não fazendo mais o protocolo da CBF De fazer os testes Por ter os anticorpos Mas eu corro o risco de transmitir para outras pessoas A gente sabe do momento que a gente está passando E aqui eu estou passando para pedir desculpa Pedir desculpa ao Vasco da Gama Pedir desculpa à torcida do Vasco E assumir o meu erro Estou disposto A receber qualquer tipo de punição Por parte do Vasco Eu sou homem para assumir isso E receber Bem, contra os fatos Não há argumentos Não é verdade? Eu gostaria que você comentasse E me dissesse Qual seria a melhor atitude do Vasco Com relação a essa situação do Michel Bom, em cima disso A organizada criou o Disque Balada Para receber denúncias de jogadores do Vasco em festas Após vídeo de Michel aglomerando A organizada do Vasco Disponibiliza número para denunciar jogadores que estão em festa E promete fazer cobranças em cima disso No Twitter da Força Jovem Oficial Veio a seguinte frase Cuidado para da próxima vez A gente não chegar de penetra E está aí a imagem do Disque Balada Para você denunciar qualquer jogador do Vasco Que esteja em baladas Viu jogador do Vasco na balada? Nos avise via WhatsApp Ou pelo nosso Instagram oficial A farra acabou Recado dado Está entregue E continuando na linha de raciocínio O Vasco informou que multará e fará testes de Covid Em Michel flagrado em aglomeração Como nós já vimos O jogador assumiu o erro Que estava sem máscara Em um jogo amador De um parente da sua esposa O Vasco informou nesta manhã Que multará o jogador O volante Michel Flagrado em uma festa Com aglomeração O jogador passará ainda pelo protocolo sanitário E realizará exame de Covid Para você O que você acha? Comenta aí Se essa multa Vai ser o bastante Para a situação do Michel Vamos ver O que vai acontecer daqui para frente E para encerrar O pássaro admite que Vasco está devendo Elogia cabo E cobra resultados Abre aspas Domingo é jogo chave Bem Dirigente afirma que novas contratações Serão avaliadas em agosto Quando da abertura da janela de transferências Alexandre Pássaro Diretor executivo de futebol Se manifestou nesta sexta-feira No caso ontem Sobre o momento do Vasco O time caiu para o 11º lugar da Série B Após perder para o Cruzeiro E acumula três derrotas Em seis jogos Ao contextualizar Que demissões de treinadores No futebol brasileiro Especialmente em São Januário Nem sempre se mostraram produtivas O dirigente elogiou o trabalho De Marcelo Cabo Reconhecendo que o time está devendo E cobrou resultados imediatos Tanto que definiu o confronto Com o Bruce Domingo Como o jogo chave A relação de Cabo comigo Com o presidente E com os jogadores É saudável Não tem jogador aqui Que mina o trabalho do treinador Os jogadores confiam no Marcelo Cabo Será? Eles buscam em conjunto Por soluções A gente não quer mais Que só a performance seja boa Isso não basta Queremos resultados positivos Temos a necessidade de pontuar E acreditarmos no Marcelo No domingo É jogo chave Para mostrar como será O nosso campeonato Daqui para frente E você? O que você acha disso? Comenta Para a gente depois Debater Esse pronunciamento Do Alexandre Pássaro Com relação ao Cabo Bem meus amigos Esses eram os assuntos De agora Do momento No Radar Vascaíno Volta a qualquer momento Um forte abraço Para você E a gente se vê Daqui a pouco Valeu Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço